Tá chovendo a beça lá fora, né? Gente, tô fazendo aqui uma petição de descumprimento de acordo. Você é advogado, já fechou um acordo trabalhista e o empregador fez o pagamento do acordo. Geralmente, gente, os juízes, eles conseguem compreender quando o empregador atrasa até 24 horas pra fazer o pagamento do acordo. Mas quando são dois dias, três dias na semana, realmente os juízes acabam não perdoando. Isso já aconteceu com você? Vocês já tiveram que fazer esse tipo de petição? Lembrando, gente, tem muito advogado que deixa passar, tá? Só que existe uma cláusula penal dentro do seu acordo que foi homologado. Vocês já se atentaram a porcentagem dessa cláusula penal? Geralmente, fica em torno de 50%. E quando o empregador atrasa o pagamento, ele tem que pagar 50% do valor acordado. Além disso, gente, se o acordo foi parcelado, o empregador vai ter que pagar todo o valor. Não em parcela, mas de forma integral, tá? Fique atento aos valores e como eles são pagos. E as datas de pagamento, tá bom? Então, sempre fique atento às datas de pagamento. Aqui já estou fazendo uma petição de descumprimento de acordo e estou fazendo o requerimento para iniciar a execução. Isso quer dizer que o valor que foi parcelado vai ter que ser pago integralmente. Além disso, vai ter que ser pago também o valor de 50% da cláusula penal, tá? Então, sempre fiquem de olho na data de pagamento. Lembrando, geralmente, os juízes levam em consideração 24 horas de pagamento, tá? Mas se atrasar mais de 24 horas, o juiz acaba acatando a nossa petição de descumprimento de acordo.